O povo chamou e a gente veio. Estamos em Senador Canedo. Pra ser mais preciso, aqui no Residencial Prado. Na rua RP6. O pessoal chamou a gente pra falar sobre isso aqui, ó. Vou até chegar próximo aqui, mas não tão próximo, senão eu arrisco cair lá dentro. É essa erosão, esse buracão que acabou sendo formado nesse ponto aqui da rua. Bem nessa curva, onde a gente consegue ver. Aqui, dizem os vizinhos, as pessoas que moram próximas, era uma nascente, tinha uma nascente que corria aqui. Do lado dali a gente até vê uma tubulação, onde a água corre. E principalmente, na época de chuva, toda a água que desce pelo bairro aqui, e também que vem daquela tubulação, passam nesse ponto. E com isso, muita água, água forte, vai só abrindo cada vez mais. O pessoal chamou porque estão preocupados com essa situação, com o buraco já invadindo, inclusive, as casas que ficam aqui do lado. É isso mesmo, Jeruso? Explica pra gente. O medo é realmente dar erosão, né? Consumir a rua e, consequentemente, as nossas casas, né? Que com o tempo, com o fluxo de chuva, com o lixo, o problema tá só agravando mais. Entendeu? Com o bicho morto, né? Você mora aqui há quanto tempo? Há 10 anos. Tem quanto tempo que esse problema aqui começou e que vocês estão correndo atrás pra tentar resolver? Ah, já tem uns 5 a 6 anos já que realmente começou o buraco a aumentar muito. Vocês já fizeram pedido à prefeitura? Já, já fomos várias vezes nos órgãos aí da prefeitura, vários órgãos, né? Fala pra ir no lugar, fala pra ir em outro, já foi feito várias reclamações e até agora nada, né? E aqui, além dessa preocupação, vamos tentar passar. Aqui a gente vê que foi colocado aqui uma plataforma aqui de cimento, mas aqui já foi tudo embora. Por baixo aqui, ó, já comeu tudo também. Tá entrando aqui já nessa casa. Além desse medo, essa preocupação com o crescimento dessa erosão aqui atingindo as casas, vocês também temem a questão da dengue, esse acúmulo de lixo aqui, né? Que apossa água. Também a questão dos... Muita gente joga animais mortos aí, essa coisa toda, o fedor que fica aqui. É um problema também. Sim, já tivemos dengue, né? Eu, a vizinha, a família já teve dengue, já teve chicugunha já, né? Realmente, descarte de animais mortos aqui é corriqueiro, é vários mesmo, o mau cheiro é terrível e temos criança, tem um bebê, né? O medo realmente é esse. Agora, com a época de chuva, sempre estamos catando os copos, o que dá para poder pegar, a gente pega para o lixeiro levar, né? O que está acessível, mas realmente o que está dentro do buraco está causando muito transtorno, né? A maior preocupação é a erosão, né? E a gente também pegar dengue, né? Que eu já tive dengue aqui e tenho certeza que não foi vindo do meu lote os mosquitos, foi vindo daqui, porque o meu lote é limpinho e aqui tem muito lixo, né? É muito copo descartável aí dentro, muita vasilhinha descartável aí dentro, que fica cheia de água. Do lado de lá, funcionava um pesca e pague, agora a área é de responsabilidade da prefeitura. Ó, a gente não sabe nem te informar direito quem que é o responsável por isso aí, porque nós já ligamos várias vezes na AMA e não tivemos resposta. Quando eu mudei para cá, já estava assim, e está com a chuva, vai para ser dentro, vai dentro. O senhor Aloysio convidou a gente para entrar aqui na serralheria dele, que fica bem ao lado da erosão, inclusive a erosão já está passando aqui para o lado do lote dele. A gente consegue olhar de lá, ó, aqui do lado de dentro, dá para ver bem? O muro ali rachou-se todinho, já está todo torto, quase caindo aqui para o lado de dentro. Aqui também a gente já consegue ver as rachaduras no portão. E aí, provavelmente, olha só, as rachaduras aqui no chão, provavelmente isso acontece porque o buraco já está se ampliando por baixo. Fica aqui essa casca por cima e o buraco vai aumentando aqui pelo lado de baixo. O pessoal chamou, a gente veio, mostrou o problema e agora cobra a solução.